Bom, galera, sim, é verdade, aconteceu isso realmente com o Boruto E realmente, ele tá muito mal mesmo, galera E agora, a gente tá, mano, sério, muito preocupado do que pode acontecer com ele Então, meu, se você quer que ele fique bem, que ele volte ativo, sabe, lutando pela vila Pra que ele ganhe do Kawaki, galera, deixa o seu like, porque assim você vai incentivar ele Vai animar ele, galera, cada vez mais e mais E assim ele vai se recuperar mais rápido, galera Então, mano, você arrebenta o botão de gostei se você não quer que a série termine Porque, meu, sem morrer a série acabou, galera Então, meu, deixa o seu like, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte Ele vai ficar cada vez mais animado pra voltar com tudo e derrotar o Kawaki Porque, mano, o Kawaki já fez coisas horríveis com todo mundo que a gente ama, né, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio, beleza, galera E, bom, saiu aí no canal hoje, galera, às 7 horas, um vídeo de 10 curiosidades sobre o Sasuke Então, se você quiser ver, vai aí no canal e confere que ficou muito bacana, beleza, galera Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora E, mano, vamos continuar com a hashtag Força Boruto Pra ele continuar vivo, galerinha Ai, aquilo que o Kawaki me falou não sai da minha cabeça Tô toda hora pensando nisso Que o clã Tsugi pode vir atrás de mim e me pegar, não sei Eu acho que eles são até mais fortes que essa foto aqui Desse cara com esse renegão dourado Ai, meu Deus do céu, mas isso não sai da minha cabeça mesmo Que droga Tá, pera Tem alguma coisa diferente aqui na casa Esse quadro não tava lá em cima? E esse quadro... Hã? Alguma coisa mudou aqui nessa casa Hã? Como assim? Ai, meu Deus do céu Será que o Sasuke mudou de novo as coisas da minha casa? Ai, não é possível Não é possível Não é possível O que que esse computador tá fazendo na minha casa? Meu Deus do céu, eu não tô entendendo Não tô entendendo Meu Deus Porque tem um escorregador no quarto dos meus filhos Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada Ai, meu Deus do céu O que que eles fizeram na casa? Cadê o Saruto e cadê o tio Sasuke? Ai, meu Deus do céu Não Onde ele tá? Cadê você? Eu tô ouvindo a sua voz Oi? Como você tá aí dentro? Nada Não é nada Como você tá aí dentro? Não é nada não Você quebrou o motonello de novo Não Tio Sasuke Tio Sasuke Tu não vem com esse cajado não Mas por que você quebrou a janela de novo? A casa acabou de se consertar, Tio Sasuke Foi sem querer Eu queria vir falar rápido com você Ai, tá, eu não tenho muito tempo agora Eu tenho que consertar os muros de Konoha, Tio Sasuke Você é assim? O que? Preocupada, sim É lógico, né? Como assim? Os muros não estavam quebrados? É, essa madrugada foi meio agitada Mas a gente conseguiu Sério? Sim Mas eu que ia quebrar Tio Sasuke Eu que ia consertar Mas, peraí Que tom de voz é esse, Boruto? Não, é que eu falei que eu ia consertar só Boruto Nada, não, Tio Sasuke Boruto Eu só queria consertar os meus erros, sabe? Não é nada, não Boruto, você está estranho Não, não é nada, não Vem cá Aonde? O que você está fazendo? Não, não Você nunca ficou assim Nem quando o seu pai sumiu você ficou assim O que? Desse jeito Preocupado Não, não é nada Eu não estou preocupado Eu estou tranquilo Estou tranquilão Olha para os meus olhos Deixa eu ver Ah, esse seco e se renegando orado Não, Tio Sasuke Não é nada Tem certeza? É, tenho Tenho Você pegou gripe ontem, será? Não, não Não é nada, não Eu vou Já que o muro está consertado O que eu queria consertar Eu vou ali, sei lá Ler um livro Aproveitar meus últimos minutos Tá bom? Que? Que história é essa? Ai, meu Deus Por que eu falei tudo isso? Como assim últimos minutos? Espero que sejam os últimos minutos Para ficar deitado para a gente fazer missão, né? Ai, Tio Sasuke Como que eu vou te contar isso? Eu não ia te contar isso, na verdade O que que está acontecendo? Ai, meu Deus Tá, tudo bem Ontem eu enfrentei o Kawaki, né? O Kawaki veio aqui? Sim, ele veio me zoar aqui Zoar por quê? Por causa do... Não Peraí, eu vi o Ticelano, né? Ele viu o Ticelano Mas ele falou que isso não vai ser suficiente Porque os Otsugues Toda vez que eles perdem o fruto do poder Eles ficam loucos por esse fruto Então mesmo eles serem lá dentro de mim Eles vão vir atrás de mim loucamente E vai saber o quão forte eles são, sabe? Então Eu acho que eu não tenho muito tempo E... E você não me avisou isso antes? É... Não, mãe Ah, não Por que você não me avisou isso antes? Ah, porque... Não sei Porque eu não queria que quem soubesse Mas era pra eu saber Porque eu precisava disso Saber disso Imagina se acontecesse uma coisa com você Ainda mais que eu falei pro seu pai Que eu ia cuidar de você por enquanto Por quê? Meu pai tá onde? É... Ele foi dar uma viagem Pra onde? É que tava acontecendo umas coisas No país do raio E daí ele teve que ir pra lá É sobre as bestas que tão ficando louco Eu já falei pra você Será que não tem nada a ver com os Otsugues Também essas bestas? Eu não sei Mas o chakra é... É... Tipo, ele não tem a ver esse chakra Nem com o Otsugue Nem com os outros Otsugues Caramba Meu Deus do céu Isso é muita coisa que tá acontecendo no mundo Hoje em dia Mas tá... Você pode não... Sabe por quê, né? O que a gente fala? Sabe por quê, né? Que... Que... Que tá acontecendo isso, né? Por quê? Porque a gente tá chamando muito a atenção Com o nosso chakra, eu acho Com o nosso chakra poderoso E quanto mais pessoas poderosas existem nesse mundo Mais chama a atenção dos outros mundos Ai, meu Deus do céu Então a gente tem que tomar mais cuidado Porque a gente usa o nosso chakra Sim, a gente tem que tomar mais cuidado Com o uso de chakra Porque senão fica chamando a atenção Imagina se existe algum aparelho em outro lugar Ou algum sensor Alguma pessoa que consegue sentir As pessoas de outros mundos E é bem provável que exista, né? Porque já que tem outros frutos do poder Deve existir, né? Sim, deve ter pessoas que conseguiram fazer isso Ou até civilizações mais avançadas que a gente Entendeu? Isso é verdade, né? Mas tio Sasuke, não conta isso pra Sarada Pro Saruto, pra ninguém Porque pode ser que amanhã não seja vivo já Porque... Não, vem com essa não Eles são muito fortes, Sasuke Não tem como ganhar deles Eles são muito fortes A gente vai junto nessa, entendeu? A gente vai junto Toda vez que a gente se mete em problema, Boruto Toda vez que a gente vai junto E a gente consegue ganhar Não vem com essa não, de novo não Mas eu não consigo nem ficar mais forte Não sei Parece que eu cheguei no meu limite De ficar forte, sabe? Ai, meu Deus, Boruto Boruto, você não entende Eu fiz até a salinha de treinamento pra nós já Que? Salinha de treinamento Você não viu? Não Vem cá, aqui em cima, vem Aqui tem esse caderninho do Saruto Olha aqui Vem aqui, ó Isso daqui é uma sala de treinamento? Sim E é muito poderosa Não, 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 não Se isso aguentar uma gogoda maminha Eu realmente acho que ela é poderosa Vai, então Tá vendo? Ela não passa Não Sabe por quê? Hã? Ela é feita um pouquinho daquele material Que eu usei no meu Shubaku Tensei Então a gente pode tirar essa salinha aqui de Sasuke Olha só Meu Deus Tá vendo? Realmente é poderosa A gente pode ficar mais forte que essa salinha aqui Sim, isso mesmo Nesse lugar aqui é muito Vai ser muito mais fácil de treinar Existe um aparelho Que aquele cara Lembra aquele cara que te vendeu aquela coisa do exame Chunin lá? Porque não precisaria fazer um Rasenga É, é isso mesmo Ele inventou um aparelho aqui dentro Que deixa a gravidade maior, entendeu? Sério? Sim Quer ver? Quer ver que eu vou ativar? O quê? Deixa eu ver Espera aí, que eu tenho que apertar o botãozinho aqui Hã? Aqui E eu acho que aqui Vai Tenta andar Vai Vai, tenta É bem mais difícil, né? É bem mais difícil, né? Ah Me aumenta, Tio Sasuke Mas se a gente ficar treinando aqui com essa gravidade Ai Será que na gravidade aqui Vai ser muito mais fácil a gente treinar? Entendeu? Ah, eu acho que eu já vi isso num desenho, Tio Sasuke Você já viu em desenho isso aí? Já Ai, tudo bem Ah, aquele lá que era Ninja Z, né? Ninja Z É, alguma coisa do tipo Ai Tudo bem, então Ai, eu sei desse negócio Pera, pera Eu tenho que desativar Pera que agora eu coloquei a gravidade um pouquinho menor Pera Agora Eu acho que agora você consegue Vamos ver, vai Ah Consegui Meu Deus Tio Sasuke A gente vai poder ficar muito mais forte aqui dentro Então Isso vai ser muito bom Tá, mas não encontrado Agora é bem mais fácil se mover aqui fora Isso, nossa É verdade Olha isso Caraca Tá, Tio Sasuke Eu vou agora Continuar meu treinamento Então E você não encontrar na passarada nem pro Saruto Tá bom Tá Peraí Peraí O que foi? Peraí Eu tenho que fazer uma coisa É rápido Ai meu Deus O que que tá acontecendo O Izuni Tá Tô indo Ai meu Deus Onde ele foi Meu Deus Onde que ele foi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Onde que ele foi Ai meu Deus Onde que ele foi Será que ficou tudo bem lá Ele saiu do nada correndo Ai meu Deus É o Kawaki de novo Não O Kawaki de novo Não Meu Deus Eles estão jogando Golodama É o Kawaki Não pode ser Não pode ser Meu Deus Não é o Kawaki É o Otsugi Eu sabia que ele viria atrás de mim Meu Deus Oh Ai Pra quanto tempo Qual é o seu nome mesmo É É choruto Né Boruto É boruto Com B Hum Boruto Quanto tempo Você tá vendo Esses chifres aqui Na minha cabeça Estou vendo Por que Isso aqui É porque Eu comi mais uma fruta Não poder Mais uma Eu consegui achar o planeta que tinha mais uma fruta e eu comi! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na minha vida? O que você quer comigo? É porque eu descobri que agora você não tem mais o poder da fruta, né? E agora está dentro de você a fruta! E eu vou pegar pra mim! Você não vai pegar ela de mim! Lógico que vou! Você não pode fazer nada! Nada! Você tem que passar por cima de mim e em cima de mim! E hoje não tem aquele Kauan pra te pegar! O Kauan não está aqui! Não é Kauan, é Kauaki! E cadê aquele outro lá que tem aqueles olhinhos estranhos? Você para de falar com as pessoas! O seu assunto é comigo, não é com as pessoas! É comigo! Eu tenho o jeito do poder! O que você quer comigo? Fala agora! Como você tem esse poder mesmo não tendo fruta? O seu poder... Ai! Você não faz ideia das coisas que eu posso fazer! Como você tem isso? Como é impossível? É impossível! É impossível! O meu poder... Como? Ele vem bastante do meu olho! Eu tenho um Tenseiga! Então é assim! Então é isso! Vai! Manda seu poder! Eu quero ver! Vai! Toma isso você... Como você fez isso? Como? Você não subestima meus poderes! Eu e o meu olho estamos muito fortes! Ele está usando o mesmo poder que eu usei com o meu olho! Não é possível! Não é possível! Não é possível! E você não consegue voltar a isso, né? Você não consegue! Eu consigo! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é isso? É impossível! O que você consegue fazer isso? Eu falo... O que o meu Tenseiga é o olho mais forte que existe! Você é... É uma criatura horrenda! Você é um mortal que está duvidando dos deuses! Você não é... Você pode fazer isso! Você não é deus! Você não é um deus! Você não é um deus! Você não é nada! Cadê você? Então eu aqui em cima... Então talvez esse chakra, meu... Com o seu chakra... Do seu Tenseiga... Pode formar uma coisa muito mais poderosa! Está falando que o meu olho pode desenvolver ainda! Ele pode ficar com outra cor até... E mais poderoso... Mas... Eu vou roubar de você todo! Você não vai me vencer! Você não vai me vencer! Me vencer! Você nunca vai me vencer! Eu só... Eu só te digo uma coisa! Eu não estou com todo o meu poder agora! Entendeu? Não estou com poder agora! Mas... Quase eu vou voltar! Com toda a minha frota! E você... Se eu... Se eu compirar! Não vou... Saia daqui! Agora! Ok! Meu Deus, ele tá sumindo Ele tá sumindo Não, 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 não é possível Ele sumiu Então quer dizer que o meu Tenseiga Com esse chakra Ele consegue formar um novo Tenseiga Meu Deus, só será que vai ser verde Igual esse olho dele, não sei Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Se isso for realmente verdade Eu vou ficar mais forte Então essa é a hora de eu ficar mais forte Eu preciso me concentrar e formar esse Tenseiga novo Com esse chakra deles Mas Eu consegui meio que enfrentar ele Eu acho que eu não conseguiria